Na década de 90, os cooperamos estavam no auge e as casas de jogos eletrônicos se multiplicavam na cidade. Nas proximidades da Praça Bispo, centro de Cuiabá, três casas se destacavam e atraíam cerca de 500 jogadores por dia cada. Com o surgimento das lan houses, a prática desse tipo de jogo diminuiu de forma drástica, fazendo duas dessas casas abandonarem essa atividade. A única que persistiu no ramo, mesmo com a concorrência de casas de jogos mais modernos, recebe atualmente 300 jogadores por dia. O fliperama, diferente de brincar no computador, é uma máquina feita para competição. Então os melhores jogadores do mundo estão aqui nesse fliperama. Dificilmente menores de idade são encontrados neste fliperama. Bom, o fliperama, na verdade, ele está envelhecendo. Isso. Hoje a média, a faixa etária média do jogo do nosso é em torno de 25 anos. Então o que leva a crer é que é um pessoal assim da década de 90 que nem deixou de jogar. Desde quando você frequenta fliperamas? Acho que desde os 8 anos. 8 anos? Quantos anos você tem? Eu tenho 25 agora. 25 anos? O que você faz da vida? Você trabalha, estuda? Eu tenho um serviço mundial, eu estou começando para a vida, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando já. Apesar de ser mal visto pela sociedade, ao entrarmos neste estabelecimento, observamos que se trata de um local de entretenimento onde não há distinção de pessoas. Eu queria saber, claro, que o fliperama não há coisa de marginal. Você se sente marginalizado por vir aqui? Não, não me sinto. Mas eu cresci com essa tese, né, que todos os maus velhos falavam. O fliperama, o fliperama, geralmente isso é o futuro. Mas não é verdade. Quando nos anos 80, era mais marginalizado. Hoje, até porque a própria seleção natural das casas de drogas fez sobrar uma ou duas na cidade. Então, quer dizer, tudo é tranquilo. Realmente, a polícia mesmo, eles passam aqui com frequência, passa a cada 60 minutos, passa o coluna da polícia aqui na frente. O principal motivo pelo qual as outras casas fecharam, e um dos assuntos mais discutidos pelos pais, é a segurança destes recintos. Mesmo que a ocorrência de delitos nessa região seja frequente, o proprietário e os clientes afirmam que o lugar é seguro. É questão de segurança. Mesmo resistindo ao tempo, percebemos que a tecnologia dos fliperamas está a cada dia mais obsoleta. Apesar de possuir um público fiel, é indiscutível o quanto essa atividade perder espaço nessa nova geração. Porque a evolução natural do grupo eletrônico é passar para o mundo inteiro. Então, quando existir um público de grupos arcade, ele vai se estimular. ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri